Não é só luz, câmera e ação, é acima de tudo criatividade e imaginação. Estamos aqui hoje, meus amigos e amigas, com Carlos Arevalo. Eu queria perguntar para você o seguinte, como é que começou essa sua paixão pelo cinema? Bom, meu paixão, primeiro vou lá a todos os telespectadores, ouvintes, eu já te adianto que eu estou acostumado muito a ficar atrás da câmera, não na frente. Eu não tenho essa ansiedade de errar, de ficar da imagem, eu acho que a imagem é muito subjetiva, cada um tem que se aceitar como quer, acho que quando a pessoa fica com medo de ficar na frente da câmera, é o medo de errar, é porque eu não estou acostumado a ver essa imagem. Eu, na verdade, o que eu tenho, eu não tenho jeito. E errar faz parte do saber. Exatamente, a partir disso que a gente evolui. Mas aí eu não estou acostumado a estar na frente das câmeras, por mais que o meu princípio, a minha inspiração foi o meu pai, que sempre foi, sempre esteve na frente das câmeras, ele é ator, ator de publicidade e de cinema, fez aí diversos filmes e muito mais, muito mais de publicidade. Engraçado que ele tinha também umas mãos muito bonitas, então, quando ele veio, ele é argentino, né, de Buenos Aires, quando eu veio para o Brasil, começando a pegar um pouco da publicidade brasileira, ele usava a mão dele, então, eles compravam a mão dele para trabalhar nos comerciais, então, naquela época, Margarina Mila, Leitininho, toda mão que aparecia era a mão dele, então, enfim, mas eu só não vou viajar muito porque eu estava trabalhando no cinema, então, se deixar aqui, a gente vai, a gente volta lá no Homo Sapiens, né, como a gente estava conversando, né, vendo o livro lá, a gente vai, a gente vai, mas, enfim, a questão é, eu tenho essa inspiração, né, de uma pessoa ligada realmente direto ao cinema, podia ser qualquer outra coisa, né, às vezes tem filho de dentista, vira agrônomo, ou filho de médico, vira administrador, enfim, acho que ele tem que seguir a carreira do pai, né, mas, assim, quando a gente cria esse gosto e se identifica com isso, é uma coisa fantástica, é uma coisa que eu sempre lutei na minha vida porque todo mundo dizia, pô, você vai trabalhar com TV, você vai trabalhar com cinema, né, é, cara, isso aí não dá futuro, dá futuro, mas, enfim, eu fui atrás do meu sonho, eu estudei cinema. Ai, os irmãos do Bielo. É, então, e eu fiz essa, essa, esse desafio contra, contra, contra a sociedade, contra mim mesmo, e hoje eu trabalho aqui no interior, né, com cinema, que eu sou produtora. É, estamos aqui na belíssima cidade de Assis, mamá, um beijo. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte, isso se deu, é, na Argentina, na sua infância, ou aqui, já, aqui no Brasil? Não, eu nasci, meu pai é argentino, minha mãe é brasileira, descendente de alemões, né, eles vieram pra cá, é, minha mãe, quando, quando eu era jovem, foi pra São Paulo, como todo mundo ia, né, no interior, se deslocava pra tentar, é, é, uma carreira em São Paulo. Meu pai, na década de 70, com a ditadura argentina, é, que foi a segunda pior ditadura, a primeira foi do Pinochet, na Chile, é, depois teve ali, depois aqui no Brasil também, que foi terrível a ditadura, enfim, ele saiu de lá porque eles faziam, eles faziam os trabalhos, de teatro, de cinema, o livro é muito de teatro, da fotonovela, e tudo era censurado, né, tudo era bloqueado, então eu falava, vai pro Brasil, que o Brasil é, é mais tranquilo. Chegou aqui, né, rolava a ditadura, mas meu pai, ele caiu aonde? Eu tinha uma marginal, se deu uma boca no lixo, né. Lá no centro, né, lá no centro, que é onde saiu Glauber Rocha, saiu, é, Cacá Dieg, saiu, o José Mujica Marins, o José do Cachão, né, então, o Carlos Sérgio Embar, que falou assim, faz pouco tempo, que fez muitos filmes com o meu pai. Garotas do ABC. Garotas do ABC, então, enfim, então, onde ele caiu? Ele caiu lá no Ninho também, não adianta, diz assim, a capra é sempre pro monte, vai, né, a capra é do monte, né, um ditado, que diz assim, não adianta você tentar fugir da sua essência, você tá lá, então, não era o cinema, era a arte, então ele caiu ali, quando ele caiu ali, conheceu minha mãe, minha mãe tava fazendo turismo na Imbi Morumbi, a primeira turma de turismo lá, se conheceram e tal, eu falei, poxa, que legal, Mercosul, né, Mercosul, eu começava aí, né, aí, devia outro, devia progênito, veio o segundo, veio o terceiro, mas, na verdade, antes disso, eles foram pra Europa, trabalharam lá na, moraram na Espanha, em Madrid, moraram na Suíça, minha mãe ficou grávida, quando ficou grávida, toda brasileira, a brasileira fala assim, ó, eu quero ter meu filho no Brasil, né, acho que a gente tem um amor muito grande, então, onde que eu veio, a família dela aqui da Cis veio nascer aqui, assim, aqui na casa do Misericórdia, só que pequenininha, foi pra São Paulo, a gente viveu, e toda a minha infância lá. Passado o tempo, a gente, depois, plano cômodo, né, mal pela data, acabou com a publicidade, com o cinema, acabou com tudo, aí, de novo, o que que a gente vai fazer? Meus pais vieram pro interior. E você tava há quantos anos, mais ou menos? Eu tava, agora, há outras, 12, 13 anos. 12, 13? É. Então, você se lembra já, nessa época, do primeiro filme que você assistiu, assim, que fez a sua cabeça? Porque eu lembro, inclusive, foi aqui na cidade de Assis. O Ponga, que já é falecido, na casa onde minha mãe reside hoje, né, que a gente cresceu ali, nasci naquela casa. E, muito interessante, porque, assim, ele levou o projetor e botou na parede da sala o filme. E eu fiquei, eu devia ter uns 4, 5 anos, fiquei, assim, extasiado com aquilo. Você consegue lembrar? Eu estou falando com você e essa imagem vem na minha cabeça. Então, ficou gravado mesmo na memória. Você consegue lembrar do primeiro filme que fez na tua cabeça ou não? É horrível, né, que você falou na verdade. Ou, sei lá, ou o programa de televisão, ou qualquer coisa, enfim, ou o seu pai falando, ou sobre, enfim. Você falando aqui, agora está lembrando como é importante tomar cuidado com o que a gente mostra aqui e fala para uma criança, né? Claro, claro. É com 4 anos, mostrar um filme para você, isso marcou. É, com certeza. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, hoje, com a internet, essas coisas, né? Claro, claro, claro. É uma janela aberta do mundo, né? Para todas as informações. Eu, na verdade, eu não tenho, assim, marcado um filme, porque eu ia participar de todas as histórias dos filmes, eu via aquela coisa, eu via meu pai na tela, mas eu via que ele era meu pai, eu não via lá como personagem, eu via como meu pai, né? Como você conhece alguém, você tem essa ligação. Então, é um negócio muito estranho, né? Trabalhar em sétima, vai um pouco muito para trabalhar, ele queria que eu ficasse na frente das câmeras, em comerciais, vários comerciais de TV, então, eu não tenho isso. Eu lembro que a gente ia em grandes estresses quando criança assistia e não foi muito boa essa experiência minha, porque eu lembro que eu fui na época, agora acho que fecharam com os cinemas da São João, né? Não, ali está tudo fechado, tudo fechado, mas há um tempo atrás virou um filme, é, cinema, cinema de filmes, filmes de pornôs e tal, mas... Não, ali continuou, a sacanagem continuou, rolou um sol, trouxendo. Então, mas a sacanagem, a sacanagem... Porque a pergunta é que na sequência é isso que você lê no meu sacanagem, ele fica louco. O que é o seguinte, o que é o seguinte, é... Não, 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 não. O que te marcou, não, não, está aqui, ó, não é mentira, eu escrevi, ó, o que marca mais, o primeiro filme ou a primeira transa? E aí, o que que marcou mais? Na verdade, foi a primeira... Ou tudo foi a transa assistindo o filme? Não, na verdade, na verdade, lá foi a primeira... Não sei se foi transa ou se foi a primeira foda, não, porque... Aqui, eu fui assistir, sabe o quê, para a escola? É... Lua de Cristal da Xuxa, numa matinê na São João, olha só. Que legal! Não foi legal, é, na verdade... Não, assim, você pensava que passava isso, hoje não passa mais. Mas não foi isso, ó, eu quero deixar claro que não foi isso que marcou. Não, claro, claro. Eu fui lá e eu lembro que, ó, primeiro, acho que foi talvez a primeira vez que eu fui sozinho no cinema, né, sem meus pais. Foi o primeiro com a moçadinha da escola e tal, fui lá e assisti o Lua de Cristal. Eu lembro que eu fui assistir também aquela Fereças Frustradas, mas o cinema americano estava muito em auge, porque o cinema nacional, ele não tinha esse destaque. O que que era o cinema nacional? Isso tinha um marginal, era o cinema da Rua do Lixo, daquela da Rua Aurora, né, onde se instalaram todas as distribuidoras e tal, que tinha o outro cinema do Pessoal da Vila Mariana, né, que eram da classe média alta, né, mas não era esse tipo, eram dois tipos de cinema, então esse, mas nenhum tinha destaque, porque o governo não queria que você se manifestasse culturalmente, né, politicamente, e o cinema a gente sabe que é. É uma visão crítica, é um formador de opinião. Você coloca uma pessoa pra assistir um filme de duas horas, sem interrupção, sem tocar telefone, sem ninguém conversar, duas horas numa tela gigante, cara, você fica, você passa a acreditar naquilo. Quem nunca foi num cinema, assistiu um filme e não passou a viver aquela história, não passou a acreditar no personagem, as crianças acham que são super homens, que são Homem-Aranha, por quê? É que a gente convence, e é isso que usa, é isso que faz com que o país seja culturalizado. Por exemplo, os Estados Unidos usa o cinema pra convencer o mundo inteiro que é fantástico, porque é o mais forte do mundo, ele vem disso através do cinema, e é tão vulnerável quanto qualquer outro país. É, exatamente. É assim que eu tenho essa ideia. Primeiro a gente vai pro cinema, depois vai pros empreendimentos agrícolas, né. A gente molda uma consciência, né, inclusive isso foi muito feito na América Latina, e algumas grandes empresas como a Veracruz, o Brasil e tantas outras foram sufocadas, né. Isso é bem que hoje em dia eu tava vendo o debate no Senado, que nós temos que pedir licença no Brasil pra passar, ter uma janelinha de duas horas de filme nacional dentro da estrutura dos caras no Brasil, senhoras parlamentares. Né, então quer dizer, eu acho que tem que ter esse aporte pra juventude produzir cultura, ganhar esse espaço e colocar lá, né. Então, essa questão da trans e do cinema foi tudo ao mesmo tempo agora, como diziam nossos amigos. Inclusive o Tony Meloto era aqui de Assis, o pai dele era professor da UNESP, guitarrista do Titãs, né, com disco maravilhoso, tudo ao mesmo tempo agora. Então quando você pensa em, o que que seria o cinema? É uma questão assim, da estrutura técnica ou é o olhar do cineasta, é a sensibilidade do cineasta, o que que é ou é uma composição de todos esses elementos? Ó, o cinema é a sétima arte, né. Por que considerado a sétima arte? Porque envolve todas as outras artes, envolve artes plásticas, a pintura, a música, a dança. É o sonho do Richard Wagner. É a sétima arte, são sete artes, né. É a sétima, o cinema é completa, tem a fotografia, tem tudo. Então, hoje eu vejo festivais de cinema ser o cine. O cara pega o celular e faz um filme. Hoje todo mundo pode comprar uma câmera, todo celular que filma fantasticamente bem, pode comprar uma DSLR, uma filmadora. O mais importante é a imaginação. É como se eu dou uma folha em branco pra você e você vai desenhar alguma coisa. Se eu dou pro artista plástico, ele vai desenhar outra. Por que que o dele vale mais do que você que não? Porque talvez ele tenha talento. E talento é uma coisa que a gente sabe. Você sabe, você é artista, sabe que você deu talento pra uma coisa, enquanto outros tem talento pra outra. Cinema é isso. Só que cinema envolve muito mais. Ele envolve, você tem que ter talvez uma visão sobre a música, sobre a natureza do ser humano, sobre o comportamento do ser humano, sobre a fotografia, sobre a física, sobre o movimento, sobre as cores, sobre as formas, tudo. Então, o cinema envolve tudo isso. Claro, eu não posso dizer que eu faço cinema. Eu posso dizer que eu gosto de cinema. Quando eu crio um roteiro, quando eu faço uma ideia, quando eu toco no papel e vou filmar, ainda mais aqui no interior, a gente tem o que? A gente tem muita limitação. Se você perguntar no último filme que eu fiz, o que eu fiz? Tudo. Contei com um ator que abraçou a loucura de fazer, e saí filmar às 4, 5 horas da manhã, porque a gente precisava pegar os cenários todos vazios, porque faz parte do espaço lúdico, do cenário lúdico do João, que é o João e o Mundo. Então, eu quero chegar aí. Eu quero chegar aí, eu quero chegar. Então, é isso, né? Então, tem todo um porquê. Quando você olha uma obra, quando você lê um livro, você entende, você vê a visão daquele diretor. Então, existe uma polêmica muito grande. Ele fala, olha, o livro é bom e o filme é ruim. Não. O livro é com a imaginação, você criou o cenário. E o filme foi o diretor, foi o roteirista. Ele criou aquele cenário de acordo com o que ele leu e adaptou, do livro para o filme. Por exemplo, o filme francês, o filme europeu, ele tem uma sensibilidade. Ele trata do ser humano, né? O filme americano, ele já é mais business, é mais negócio, é vendendo produtos, carros, explosões, homem-aranha, voando, flutuando. Como é que você vê o teu equivocado? Não, você não tá equivocado. Isso é cultural, né? O americano, ele vê, como eu te disse antes, ele usa o cinema como uma ferramenta política, né? Para demonstrar territorialmente que ele é o mais potente, né? Ele é também, o cinema entra na parte do entretenimento, que entra dentro das fases, que é a fase oral, fase anal e tal, né? Eu tô lá. 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 Eu sou o cinema dele, né? O cinema da Barbárie, que eles sabem, que estão conhecendo um pouco da história on percentual da América. Os долларup Somebody'm in Arena. Exatamente, era diferente, de repente, do europeu. O europeu não foi ou não? Foi. Mas ele vai mais pro lado do drama, mais pro lado da trabalhar o ser humano, como a essência do ser humano, né? Fazer o cinema francês, o novel الطуп بدro francês, então o América... Isso é cultural, né? E o que o Brasil comprou? O cinema americano. Por quê? Porque é um cinema primitivo. Quando você mostra uma cena de violência, atrai atenção. Porque você vê no jornal, por exemplo, casal, capa de jornal, casal se beija na praça da catedral por completar bodas de diamante ou de ouro. Casal se beija apaixonadamente. Não existe esse tipo de matéria. Mulher mata marido esfaqueado. Mulher é violentado. É isso que atrai, infelizmente, mas isso é compreensível do ser humano. Então, quando você vai no cinema, você vai ver o filme de violência, o filme de arte, o filme... deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então, nós estamos gravando nós mesmos. Mas aí é isso. Você tem esse tipo. É cultural. Mas, por exemplo, você está tomando um café. Seu café deve até esfriar uma caneca aqui. Você colocou um isca aqui nesse café? Não. Café com coniagro de manhã para a gente acordar. Esse aqui é o filme Metrópolis. O cinema alemão, o expressionismo alemão. É outro tipo de pensamento também. E é o expressionismo alemão. O Filipe Slam fez o Metrópolis, em 1929. E mostrava o homem ser clonado, em 1929. Hoje se fala de clonem, né? Quantos anos depois? Então, quer dizer, você viu agora esses tempos atrás da matéria, uma matéria que saiu no jornal, que vão fazer o primeiro transplante de cabeça. Vão tirar a cabeça, colocar num outro corpo. Aí colocaram na hora. Será que o cinema é a inspiração? Sim, sim. Lembra do Frankenstein? É. É interessante, né? Então, o que foi transplante. Então, é isso. O cinema é encravado com isso. Por isso que, politicamente, é muito interessante. Eu vou querer a cabeça de três. Do Marx, do Freud e do Nietzsche. Isso é boa. E, politicamente, o cinema tem isso. Tanto que o Lula fez um filme. Que fez... Não vai entrar em comentários. Mas, enfim. O que o seio usa? A Hitler usou o cinema para convencer toda uma nação. Só que o nazismo era uma saída para a crise econômica. A gente pode ficar horas falando sobre o cinema. A ideia era a vontade. Então, mas aí eu queria chegar, chegar nesse ponto, que é a premiação do mapa cultural, em primeiro lugar, 600 municípios do estado de São Paulo. E você ganhou o premiadíssimo João e o Mundo, que eu tive o prazer de assistir. E conta essa produção do João e o Mundo. O que você percebeu? Qual que é a ideia central, o conceito central de João e o Mundo? Bom, o João e o Mundo é um personagem contemporâneo, né? E foi, na verdade, eu sofro insônia. Então, às vezes, nas noites de insônia, eu fico pensando, putz, o que a gente pode criar? O que a gente pode criar? E eu canalizo essa energia minha, né? No meu trabalho. Eu tenho uma família maravilhosa, um ciclo de amigos fantásticos, mas eu sou work-holic, fazendo a hora de trabalhar. Então, eu centralizo isso. E aí, surgiu o João e o Mundo numa ideia contemporânea, que é a época que a gente está vindo da internet, das redes sociais, né? Do excesso de informação, né? Do excesso de dedicação de tempo, com o celular, com o computador. A gente sabe que tem gente que vive em cima do celular, né? Vive em função do celular. E o João é esse personagem, é um cara metódico, né? É um cara que é um homem que tem sua vida, é isolado do mundo social, né? Social, que eu digo, humano. Mas ele vive em função dessa... de uma rede social, né? Que é o Facebook. E ele... É um filme curto. Por quê? Porque é um filme que eu fiz a proposta de trabalhar uma fotografia legal, né? Com o personagem caricato. Sem precisar ter diálogos, falas, sem ter outros personagens, pode julgantes. Então, era mais difícil, porque como o Chaplin fazia, ele fazia um filme e ele tinha que contar a história, ele tinha que animar, ele tinha que entreter sem falar. Quando ele começou a falar, não ficou legal, né? Então, a minha proposta era essa. Podia colocar diálogos, enfim. Mas eu quis fazer isso. E surgiu uma ideia... E resultou um curta-metragem, né? Um curta... Assim, satisfatório. Eu digo que... Não esperava... É um projeto que eu tenho a cada ano, cada dois anos, eu faço a produção de um curta, agora eu vou produzir um média-metragem, que está ainda em concepção. Mas um filme é que nem um filho. Você faz com todo amor e carinho, mas você não sabe se vai sair... Mas eu acho que o Irmão e o Mundo é uma obra universal. Porque ele retrata esse universo da internet, e eu digo o seguinte, eu acho que se desligasse os botões da internet hoje no mundo, ninguém mais tivesse acesso às redes sociais, ia gerar, no curto período de 30 dias, uma depressão profunda e suicídio de uma série de pessoas por não estar tendo contato com aquilo. Eu vejo as pessoas andando nas ruas, com o celular, cara, com o moto, com o carro, ali, olhando e dirigindo. Vocês já estão fazendo propaganda agora, porque as pessoas estão ocasionando acidentes por causa disso. Então, eu acho que você foi muito feliz nesse conceito, entendeu? Foi brilhante, então... Mas o filme já foi produzido há mais de dois anos. Hoje a gente está vivendo, talvez, esse ápice. Há mais de dois anos estava se começando isso aí. Então, eu consegui retratar isso. Do meu ponto de vista, né? Então, o João, como eu te disse, é um cara que vive... Talvez, se você tirasse a rede social, as pessoas ficarem em depressão, eu vejo as pessoas ficando em depressão nas redes sociais. Porque sempre a sua vida é mais bonita. Se você está com fotos bonitas, sua família é feliz, você está sorrindo, você come aqueles pratos lindos, todo mundo tinha foto, né? Eu estava comendo um pão com ovo aqui, o cara está... Então, você acaba sofrendo, você acaba... Então, isso é outro processo, que é o que passou por João, o João e o mundo, né? Mas, então, a ideia aqui não era nem para ser um best, um grande filme, porque eu nunca penso em um grande filme, eu penso na obra do momento. Eu fiz, né? Eu trabalho, mandei para 22 festivais do mundo, não foi só o mapa cultural. O mapa cultural passou na fase da cidade, passou na fase regional, e foi para a fase estadual. Depois chegou na fase estadual, ganhou o prêmio. Eu fiquei muito feliz. E agora com vocês, meus amigos e amigas, o premiadíssimo João e o Mundo. E agora com vocês, 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 O Brasil tem bastante festivais de curta-metragem, além do Ministério da Cultura, está em verso esplêndido, dormindo. Ainda não acordou ainda, para esses eventos. Ainda eu vejo o governo federal incentivando um pouco, né? Vários nichos culturais. Mas o cinema é caro, né? O cinema é caro. Poucos conseguem produzir um cinema de qualidade. Eu não digo cinema de qualidade, com efeitos especiais. Um cinema com bons atores, com boa equipe técnica. Então, talvez o Brasil ainda seja bem imaturo ainda na posição. Porque eu sei que eu vejo os festivais no mundo. Claro, eu mandei aleatoriamente para vários festivais, se não tiveram indicação, mas como eu disse, não é um filme com um grande peso. Talvez com uma ideia, com o roteiro já mais trabalhado, né? Com o lado artístico mais trabalhado, não com efeitos, né? Mas, enfim, é o cinema que eu gosto de trabalhar. É o cinema que eu consigo trabalhar. Como eu disse, eu estou aqui no interior, onde eu não tenho, de repente, um roteirista. À altura do que eu queria, eu gostaria de ter um iluminador, com um contra-rega, um figurinista, não tenho. Eu tenho que me virar, né? É o cinema na garra, né? É o cinema, como funciona na matéria, uma revista, o cinema caipira, né? Que a gente faz, de repente, se a gente não tem um boom, a gente pega o cabo de uma enxada e faz o boom, né? Para pegar o som. Então, enfim, é isso, né? É fazer o que está a nosso alcance. Eu acho que é mais também um pouquinho para provar que é possível fazer. Enquanto muita gente me falou, mas você vai fazer o quê no interior? Você tem terra para plantar cana? Eu falei, não, não tem. Eu tenho uma câmera. E com uma câmera eu posso fazer muito mais. Sabe? Então, é um pouco isso. É um pouco de loucura, misturado com sonho, com o que é possível fazer. Eu, claro, não vivo desse cinema. Eu faço filmagens comerciais, faço filmagens sociais, com histórias de amor, escravamentos. Você diz para mim que vai filmar o meu casamento, que você é um especialista. E eu tive o prazer já de ver vários trabalhos que você realizou nesse sentido de casamentos, né? Fica uma coisa, uma obra-prima. Que é um momento muito mágico na vida de duas pessoas, né? Sim. É um casamento que você escolhe uma pessoa, que você vai passar a vida com aquela pessoa, construir uma vida com aquela pessoa. como é que você, essa coisa da captação dessas imagens, né? Ó, você vai fazer o meu casamento, hein? Quando é que isso vai acontecer? Então, né? Casamento é outro ritmo, né? Casamento é uma coisa mais alucinante. É um momento que você não pode falar, para a noiva, corta, volta, entra de novo. Não tem como, né? Tem que estudar antes, tem que saber o posicionamento. Tem que ter ótimos cinegrafistas bem posicionados, com um equipamento muito ágil. Posicionar isso. Eu não posso levar toneladas de iluminação, tripés grandes, travelings. Não. Tem que levar tudo para o compacto, né? Para ocupar o mínimo possível. É isso. A gente vai se adaptando, né? Eu aprendi a trabalhar, depois que eu voltei de Buenos Aires, porque eu fiquei em Buenos Aires um tempo, faz seis anos que eu voltei. Há seis anos eu estou trabalhando com o lado social. Eu gosto muito, né? E conto essas histórias de amor, né? E eu espero poder um dia contar a sua e de todo mundo que estiver assistindo, se quiser um dia também. Mas é o que eu digo, não é uma filmagem. É um filme. É o meu olhar como diretor contando que é uma história de amor, né? Então isso também vai muito para os personagens que são o casal que vai contar. Então é isso, né? Então eu agradeço o convite para o seu programa. Espero poder estar no próximo programa aqui, porque conversas, você sabe, não faltam. Não, não. A gente tem que fazer, a gente vai fazer o segundo bloco dessa conversa, porque eu não fiz nem as metades das perguntas que você tem feito para você. Eu acho que a gente tem um universo aí muito bacana da arte, da cultura, que é a base da civilização, né? Eu percebo que essa juventude toda que está aí, quando ele está produzindo cinema, teatro, dança, literatura, poesia, infelizmente está com uma arma na mão, está consumindo droga, está traficando, está sendo presa. Então eu acho que isso é uma janela para poder aí levar alguns elementos aí para fazer a cabeça dessa garotada. Carlos Arevalo, meu amigo Cacá, muito obrigado, boa sorte, saúde e felicidade. Mais um cafezinho. Obrigado. 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 Obrigado.